Cerco se fecha contra Robinho e chance de ex-atleta cumprir prisão no Brasil é alta de acordo com especialistas. É isso mesmo, o ex-jogador Robinho, que foi condenado a nove anos de cadeia lá na Itália, inclusive a condenação em última instância veio em fevereiro de 2022, e ele só não foi preso porque o governo Bolsonaro se recusou a extraditar ele no ano passado. Enfim, o nome dele voltou à pauta de uma maneira muito relevante, porque nesta segunda-feira o portal UOL divulgou áudios de Robinho conversando com amigos e falando sobre o crime cometido de violência sexual, e inclusive hoje, nesta terça-feira, o STJ voltou a pautar o caso e vai ter um julgamento em 2 de agosto. Acontece que especialistas entrevistados pelo portal Estadão, como a advogada e professora livre docente de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, diz que é muito difícil que o STJ não reconheça a sentença da Itália e muito difícil, portanto, que Robinho não seja preso no Brasil.